Música E nesse segundo dia de provas, a gente está contemplado com o sol, ontem choveu, mas o pessoal está aqui embaixo da árvore, na sombrinha, vamos conversar aqui com a gurizada. E aí, tudo bem gurizada? Como é que é o teu nome? Gilberto. Gilberto, é da onde? Só daqui mesmo, Santa Maria. Aqui em Santa Maria, está fazendo vestibular para quê? Engenharia Civil. Engenharia Civil. E aí, como é que está a expectativa para as provas? Ah, muito boa, positiva, positiva. Você saiu bem ontem? Sim, sim, está muito bem. Vamos falar com o outro aqui, tudo bem? Como é que é o teu nome? Natan. Natan, é daqui de Santa Maria? Não nasci aqui, mas eu já estou aqui faz tempo já. Fazer vestibular para quê? Engenharia Civil também. Engenharia Civil também. E como é que está a expectativa? Estou confiante, estou confiante. Fui bem no primeiro dia, estou pronto para o segundo aí. Veio sozinho, então os pais não vieram dessa vez? Não, meus pais vieram me deixar aqui. É que está trânsito, está pesado, né? Aí me vieram deixar um pouco antes aqui, com a gurizada. Boa sorte para vocês. Tem uma menina aqui no meio da gurizada. Vamos falar com ela, tudo bom? Como é que é o teu nome? Tudo bom, Isabela. Isabela, fazendo vestibular para quê? Odonto. E aí, primeira vez que faz vestibular, já fez em outras universidades, ou é a primeira vez na UFSM? Não, não, primeira vez na UFSM, cheguei esse ano aqui em Santa Maria. Recém se formou no ensino médio? Sim, sim, recém formada, pessoal. Como é que está a expectativa? Estou um pouquinho tensa, mas estou tranquila e confiante também, né? Eu acho que é a preparação durante o ano inteiro, agora é hora de mostrar o resultado. É isso aí. Já tem um palpite para a redação de amanhã? Não, vamos esperar, né? Como é que é o teu nome? É, Gabriel. Veio de onde? Uruguaiana. Está aqui em Santa Maria desde quando? Desde o início do ano, em março eu vim para cá. Estou preparando para fazer vestibular? Sim, vim direto para o Totem, aí fiz anual no Totem para me preparar para o vestibular. Está fazendo vestibular para quê? Para engenharia civil. E aí, como é que está a expectativa? Ah, não sei. Ontem fui bem até, agora se manter a média de acertos de ontem, acho que dá para passar. Primeiro ano que está fazendo vestibular? Não, é o segundo ano já. Ano passado eu fiz para arquitetura, mas aí a concorrência estava muito grande, eu não estava muito preparado, aí não passei. Agora esse ano me preparei melhor, acho que dá. Vim sozinho, vim com alguém? Não, vim sozinho, vim sozinho para cá. E o pessoal aqui na porta do prédio, minutos antes de começar o vestibular, vamos conversar então com o pessoal aqui. Oi, tudo bem? Como é que é o nome de vocês? Ana. E o teu? Ana. As duas anos aqui, olha que legal, esperando, vamos fazer vestibular para quê? Veterinária. Veterinária. Vocês se conheciam, eram amigas? Não. Não. Olha que legal. E como é que está a expectativa então para o dia de hoje? Só não sei. Ah, vamos gabaritar isso aí. Primeira vez que está fazendo vestibular aqui? Não, eu já é quarto curso já. É? Fazer quais antes? Eu estou na zootecnia, fiz educação especial, passei nas particular por fora, mas não cursei. E tu? Eu é o primeiro vestibular. Eu faço técnico em agropecuária em São Vicente, aí é o primeiro vestibular, mas não achei assim, um bicho como todo mundo falava. Achei legal. Já tem um palpite para a redação? Não. Não faço a mínima ideia. Não. Chegaram cedo aqui? Uma das primeiras que está na porta. Eu sim. Cheguei era dez para o meio-dia. Ah, eu cheguei meio-dia, vi o cinco por aí. Estou com tudo certinho, os documentos, a caneta aí, trouxe alguma coisa para se alimentar também? Também. Bastante coisa para comer. Eu estou aqui com a Stephanie, que está fazendo o vestibular para a engenharia civil. E aí, Stephanie, como é que está a expectativa para hoje? Estou confiante, antes de seguir minha meta, das questões que eu tinha certeza que ia acertar, fiz a meta que eu tinha programado. Vamos ver hoje que vamos dizer que o vestibular começa, né? Que hoje o negócio, que ontem a prova era tranquila, não tinha problema nenhum, assim. Estava dentro da expectativa, tranquilo. E preparou para o vestibular, fez cursinho? Fiz cursinho, fiz no Fóton. Preparação ao máximo, foco ao máximo o ano inteiro. Vamos lá, estou confiante. Tem uma equipe boa por trás da gente, estudamos bastante, estamos aí agora. Segunda vez que está fazendo o vestibular? Aqui é a segunda, já provei em outro, agora vamos esperar a federal, vamos ver. Boa sorte, obrigada. Obrigada. Felipe Laudio para a TV Campus na cobertura do vestibular 2012. Boa sorte, obrigada. Boa sorte, obrigada. Boa sorte, obrigada. E aí